Estou bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk e hoje eu tenho comigo a Cláudia Vieira. Olá Cláudia. Olá, olá. Eu acho que provavelmente este é o melhor podcast de todos porque vamos falar de uma coisa que é incrível. Toda a gente ama, não é? Isso. Viagens. Exatamente. Vamos a isso. Então vamos a isso. Então, Cláudia, fala-nos de viagens assim sem qualquer orientação. Sem qualquer orientação. Viajar é mudar de ars, é chegar a outro destino e sentir outra energia, outras pessoas, outra cultura, outras cores, outra gastronomia. Isso às vezes é um bocado assustador, mas é a única coisa que às vezes pode deixar a desejar. De resto é sempre bom. É sempre bom viajar porque é daquelas coisas que nos acrescenta sempre algo. Já nos vais falar aí de porquê que a gastronomia pode ser assustadora, não é? Já vão conhecer algumas dessas propensas. Sim, sim. Mas diz-me, tu lembras-te das viagens que fazias desde criança? Eu acho que me lembro de a maioria, não sei se me lembro de todas, mas eu lembro-me de viagens que fazia com os meus pais, como é óbvio, e com os meus irmãos. Não sei especificar se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, mas lembro-me perfeitamente de termos o hábito de ir a Badajoz, Madrid, Barcelona, assim, bastante próximos para comprar fatos de carnaval. Fatos de carnaval. E caramelos. E quero falar, claro, a Espanha conhece sempre esse foco. Mas os fatos de carnaval lá eram muito mais vistosos, os tecidos eram mais, era para se viver o carnaval à séria. E então a minha mãe tinha esse hábito de querer nos quitar todos no carnaval e vivíamos assim um carnaval intenso. Esta é provavelmente uma relação que ninguém sabe disso, mas é verdade, eu tenho fotografias e vestida com fatos de carnaval absolutamente incríveis. E ainda tens esses fatos, não é? Ainda tenho, e a minha filha Caetana, de três anos, vestiu-se de capuchinho vermelho, que era um fato que fui eu vestir, mas não sei se foi de Espanha. Muito bem, então essas são algumas das memórias que tinhas enquanto criança, não é? Sim, com os meus pais, sim. Depois, mais tarde, fazer viagens com amigos, viajar... Sei lá, eu acho que no momento em que viajamos parece que é sempre um bocadinho do novo mundo que entra em nós, não é? É sempre uma nova experiência, é sempre realmente o contacto com qualquer coisa que nos marca. E as viagens têm esse efeito. Eu lembro-me perfeitamente de uma viagem que fiz a Praga, por exemplo, e sentir que realidade afinal tão diferente. Agora, recentemente, fui a Bruges, uma cidade absolutamente maravilhosa que eu desconhecia e aqui estou-me próxima. Não vale dizer porquê que foste lá? Não vale, vale. Não vale, não vale. Fui acompanhar o Benfica! Não vale, não vale, não vale. Não vale, pois. Mas, sei lá, sempre fiz várias viagens em trabalho. Por exemplo, nas produções, nas novelas, havia muito hábito da primeira fase da novela. Não sei se agora os orçamentos permitem, mas a verdade é que antigamente, e durante um bom período de tempo, as novelas arrancavam sempre fora, era uma forma de cruzar um bocadinho culturas e informação de outros países. E comecei uma novela em Buenos Aires. Em Buenos Aires? Conheceste a cidade? Conheci a cidade, fomos àquelas milongas, àqueles bairros típicos. No entanto, Buenos Aires estava a passar uma vaga de frio como poucas vezes eles tinham sentido ou vivido. E recordo-me de dizerem que a cidade não estava com aquela energia. No entanto, eu achei a energia da cidade absolutamente incrível. Não fiz tanque de rua, não. Tanque de rua, sim. E depois não só vi como nós, como gravávamos, também queríamos apanhar esses momentos e essas coisas. O que é que aconteceu? As bagagens não foram, a roupa das personagens não foi e as nossas pessoais também não. Então, de repente, atrasou. Mas quantos dias é que ficavas, assim, nesses conheiros para gravar em algum destino? No caso de Buenos Aires, acho que foi cerca de 15 dias, que cresceu um bocadinho mais, porque, como as bagagens não chegaram, tivemos que ficar mais uns dias, ou seja, tivemos ali dois, três dias para andar a conhecer e sem estar em gravações logo de imediato. O que foi bom para nós. Buenos Aires e outros. A produção foi terrível. Outros destinos, assim, que tenhas ido a entrar. Outros destinos, então. Sim, marcante. Sim, mas em Buenos Aires tenha sido marcante. Foi muito marcante, mas até porque também tive nas cataratas de Iguaçu, cruzava ali aquelas três fronteiras, Brasil, Argentina e outro país. E as cataratas de Iguaçu são absolutamente incríveis e era muito difícil de obtermos autorização para filmarem. Então, o que é que decidimos? A equipa se dividir toda e andarmos com câmeras mais pequeninas, de uma forma um bocadinho mais discreta, captarmos ali imagens, porque era essencial para nós termos aquelas imagens e então tínhamos toda uma história preparada que era, vamos casar e estamos a fazer imagens para o nosso casamento. E foi muito, muito engraçado. Agora, não ouvimos qualquer ação, nem corta, porque com o barulho das cascatas, da água, daquele barulho ensurdecedor e incrível, eu não sei se já estiveste alguma vez nas cascadas. Não tive, não conheço. É incrível, é uma experiência maravilhosa sentir, ficas completamente molhado, sentares debaixo d'água, porque há um vapor à volta da força da água, exatamente, e do barulho e da beleza e foi absolutamente incrível. Mas estive depois também no Kruger Park a filmar o arranque também de uma novela. Estive nos Açores, gravei uma novela inteira lá durante um ano, ou seja, foi espetacular porque chegávamos e íamos para vários decores, vários locais da ilha de São Miguel, era quase tudo centrado em São Miguel. E, no entanto, eu conseguia aproveitar para ir conhecer, sempre que não estava a gravar, fugir e, em vez de ir logo para o continente, não aproveitar se calhar o dia seguinte ou assim para conhecer um bocadinho e conheci, acabei por conhecer a ilha de São Miguel. E passavas lá a maior parte do tempo, quando estavas a gravar, durante esse ano ou vinhas frecuentemente, não? Não, nós íamos a São Miguel como íamos à Leiria, ou seja, era quase aquela coisa de 5 da manhã irmos para o aeroporto, chegarmos 8, pronto, voo é realmente curto, chegarmos 8, 9 da manhã, preparar para filmar e, se calhar, à hora do almoço estava despachado e podia vir no voo das 3. E acontecia isso diversas vezes. Se houvesse possibilidade, em vez de vir no voo das 3, vinha no das 7 ou das 8 ou no outro dia de manhã, se fosse possível, e conhecia e usufria um bocadinho do local. Eu sempre senti que, quando viajamos em trabalho, temos que aproveitar ao máximo para fazer o dois em um de o nosso objetivo e o que nos propomos a fazer seja realmente realizado da melhor forma possível, mas conhecer também aquele destino e aquele local onde estamos acho que é essencial. Um bocadinho das pessoas, um bocadinho da gastronomia, lá está, um bocadinho daquele local, de uma forma geral, percebermos qual é que é a dinâmica daquele sítio. E quem te acompanha, como eu e como muita gente, percebe que tu aproveitas todos os momentos que podes para viajar, mesmo cá dentro, não é? Estás assim, muitas vezes fora, vermos com as tuas filhas e tal. E fujes muito para destinos de praia, também é uma realidade. Eu sou muito de praia, sou muito de sol, sou muito de... Por mais que seja maravilhoso ir conhecer esta, aquela ou outra cidade, dar-nos um mundo e gosto muito de visitar e de conhecer tudo, acho que sempre que penso em férias, férias, para mim é um bocadinho aquela coisa de destino realmente de praia e se puder fazer uma combinação perfeita entre dois, três dias de cidade e mais um... o resto da semana ou mais uma semana de praia é perfeito. Diz-nos assim, três destinos de praia que tu recomendaste, sei quem nos está a ouvir. Então, eu sei que é um habitué, mas o Brasil tem praias absolutamente incríveis, incríveis. Sou muito, muito apaixonada pela zona da praia do Forte, aquela zona de Salvador da Bahia e inevitavelmente o Rio de Janeiro, aquela zona de Ipanema, o Arpador, o Leblon, tem uma energia muito única, chega-se ali àquela cidade e há um... qualquer coisa que muda em nós e parece que já estamos com vontade de viver a cidade, um samba no pé e vamos lá aproveitar esta cidade e tudo o que ela tem para nos ajudar. Embora fala-se do perigo, fala-se da sujidade ou fala-se de muita coisa menos boa, mas tu chegas lá e és engolido por tanta coisa tão boa, tão boa, tão boa. A própria energia das pessoas, aquelas paisagens, aqueles morros, aquela paisagem, estás na praia e vês ali o morro dos dois irmãos, é tudo muito intenso e depois, pronto, acaba também por haver uma mais-valia muito grande quando chegas a um destino e já tens algumas pessoas, alguns amigos. Eu festejei no Rio de Janeiro os meus 30 anos, estava lá em filmagens, a fazer um filme, então, pronto, aí festejei os meus 30 anos, mas eu vou muito mais vezes ao Rio em lazer, não em trabalho, mas é incrível. Portanto, destino de praia, o Brasil, e aí... Há várias praias para conhecer, de norte a sul. É verdade. Não posso deixar de falar da nossa costa, porque de norte a sul temos uma costa absolutamente incrível e... A temperatura de água é ligeiramente diferente, mas isso... Ligeiramente, coisa pouca, mas a verdade é que adoro a costa alentejana, adoro, adoro, adoro aquelas praias de recantos do Algarve pequeninas. Gosto muito de uma zona do Algarve, que é a zona de Lagoa, que tem as praias bem pequeninas, praia da Marinha, de Menagil, Cova Redonda, dos Caneiros. São zonas de praia que, se as pessoas não são de fazer praia, vão pelo menos visitar e há uma capela, assim, numa daquelas enseadas, em que dá para ver o recorte quase do nosso país e é genial, é maravilhoso, que é a Senhora da Rocha. Aquela zona ali é mágica, é linda e para quem não gosta de fazer, pelo menos que visite, porque realmente é incrível. Mas eu estou a falar muito do sul e da costa alentejana, porque realmente a temperatura da água é mais convidativa, mas todo o nosso litoral é absolutamente incrível, a nível de praias é realmente de aproveitar. Portanto, já falei Brasil, já falei das nossas, não posso deixar de falar da madeira por diversos motivos, vais em novembro, vais em dezembro, vais em janeiro e dá para dar mergulhos no mar, é incrível aquela... E não é necessariamente pela praia, mas é pelo mar em si, não é? Exatamente. Não há praias fantásticas na madeira, tirando-a de Porto Santo, que é uma das melhores praias do mundo, não é? É verdade. Mas depois o mar da madeira, não é? É incrível. O mar da madeira é incrível, a madeira é um destino sempre a ser visitado, porque realmente é muito completo, não só pela intensidade da natureza que ali domina, não é? Que nem toda a gente... Não é óbvia, não é tão óbvia, por exemplo, como os Açores, mas eu felizmente, muitas vezes lá está em trabalho também, em filmagens, levam-me a sítios que eu só penso assim, a sério que isto existe e é tão espetacular, tão intenso, lá está. E depois, pronto, a gastronomia na madeira é assim, é altamente convidativa. E as pessoas são únicas, têm uma energia muito boa. E mais praias. E estive recentemente nas Maldivas, por exemplo, que são praias, é aquele tom de azul que nós vimos sempre nos postais, que é muito convidativo e chegamos lá e é exatamente assim. Não é. É aquela areia branca e aquela água azul, 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 que é maravilhoso, sem dúvida alguma. E qual foi o destino que mais te surpreendeu até hoje? Que tu não estivesse à espera de ser tão bom quanto foi? Cuba. Amei Cuba, amei a cidade da Havana, diverti-me muito. E sem grande expectativa quando foste falar? Sem grande expectativa. Aliás, na verdade eu ficava três dias em Havana e depois ia para os caios, caio Santa Maria. E a praia aí não me preencheu tanto como a cidade. A cidade é muito fotogénica, cinematográfica, é muito especial, é muito antiga, mas ao mesmo tempo rica e tu sentes um bocadinho sabedoria de cor e também aquele lado convidativo para beber uns copos, divertir. Foi espetacular e foi uma surpresa incrível para mim. Fui naquela de, ok, é um destino que eu gostaria de conhecer, mas não estava a contar que fosse tão incrível. recentemente Dubai também foi um destino que me surpreendeu imenso e que não estava de todo nas minhas viagens de eleição ou de que eu desejasse fazer assim muito em breve e hoje em dia é um destino que eu quero regressar e tenho a certeza que vou voltar várias vezes. E o que é que te marcou, Inu? O que é que me marcou? Essa surpresa toda. Eu achava que o Dubai era tudo muito falso, era tudo muito artificial, era tudo muito gigante e distante e impessoal. Era assim que eu vi o Dubai. E de repente eu sou surpreendida com um Dubai com uma oferta, com uma limpeza incrível, com uma segurança genial, maravilhosa, com uma temperatura também supostamente incrível, se bem que não a vivi assim tanto porque choveu e eu estive lá com portugueses que disseram nós estamos aqui há 10 anos e nunca vimos chover e de repente tudo bem. Era o jogo de Portugal e isso aconteceu, no meio do jogo começa a chover, nós não ganhámos, sei lá, foi tudo assim muito estranho mas ao mesmo tempo, bom, e depois é majestoso aquela construção, aqueles hotéis, tudo onde eu entrava, aqueles edifícios gigantes, eu não sou propriamente fascinada por essa dimensão toda mas é tão impactante, tão surpreendente que gostei muito e tem muita coisa para se conhecer, para se fazer, depois aquele, sei lá, aquele espetáculo na fonte. Uma coisa tão simples quanto isso mas que tu ouves as pessoas assim ficarem maravilhadas com o que estão a ver, a que estão a assistir. Eu fiquei fascinada e quero muito voltar. E então diz-me assim, se pudesse escolher, se eu te disse para escolher quais são os três destinos que estão no teu top 3 de viagens, conseguias escolher rápido, porque tu viajas muito, seja cá, seja para fora, mas conseguias selecionar quais são os três destinos que tu dizias, não, estes três aqui foram os melhores destinos que eu tive até hoje. Tu queres que eu deixe dicas, estes são os meus, posso... São as tuas escolhas, não é? Que podem ser diferentes de outro tipo de escolhas. Lá está, Dubai é um país de contraste em que muita gente te adora, outros não vão porque têm essa visão que tu tinhas anteriormente, mas quem diz isso diz... Eu acho que não sei se quem vai não adora. Eu não conheço ninguém que tenha ido que tenha dito que não gostou. Eu conheço muita gente que diz, eu não tenho interesse em ir ao Dubai. Sim, é mais por aí. Exatamente. Eu acho que depois surpreendo mesmo. Por exemplo, eu nunca fui ao Japão e tenho alguma curiosidade, mas não é propriamente um destino que esteja na minha... No topo das prioridades. Lá está, está ali qual como o Dubai não estava, o Japão é a mesma situação, mas tenho a sensação que vou ser surpreendida porque tenho vários amigos que vão e ficam fascinados e querem voltar. Portanto, essa é uma das viagens que eu quero fazer, mas se tu queres que eu te digas que eu já fiz. Espera, deixa-me pensar um bocadinho. Das que eu fiz, lá está, Cuba foi realmente fascinante, foi um destino que me surpreendeu muito, muito, muito e que eu aconselho as pessoas a visitarem. Uma viagem que fiz que também foi surpreendente foi à Grécia, a Tsalónica. Foi realmente muito, muito bom, as praias são incríveis, os serviços, tudo, adorei. Embora não conheça ali determinadas zonas da Grécia, que são aquelas dos tais fotografias dos postais, que eu quero muito, muito conhecer. Santorini... Iconos, esses destinos mais. Exatamente, exatamente. Quero muito, muito conhecer mesmo. Mas a Grécia foi provavelmente também um dos destinos que me marcou imenso. O Japão não está nas tuas prioridades, mas se te perguntar quais são as tuas próximas viagens, aquelas que tu queres mesmo fazer, qual é que tu respondes assim? Olha, há uma que eu quero muito, mas que exige eu parar durante um tempo. Ou seja, exige tempo. Eu quero muito ir à Austrália, Nova Zelândia. São dois destinos que eu amava, amava pelas praias, pelas imagens, pelas pessoas, pela segurança, pelo contacto com a natureza. Eu sou muito, muito, muito de viajar também por isso mesmo, pela natureza. E a Tanzânia também. É um destino que eu gostava muito de fazer. E de fazer aqueles safários absolutamente incríveis. Porque tive um bocadinho de uma amostra em filmagens e gostava muito de viver aquilo de uma forma um bocadinho mais intensa. Uma viagem que me marcou muito foi uma viagem que fiz com o Rock in Rio, que foi à Amazónia. E aí foi incrível por diversos motivos. Porque nós tivemos mesmo contacto com... Entramos pela Amazónia adentro. Tivemos contacto com pessoas que nos mostravam como é que... Eles protegiam das picadas dos insetos. Visitarmos aquelas... Tudo natural, não é? Tudo natural. E tu percebes, sei lá, percebes um bocadinho da indústria da cosmética, como é que funciona, de onde é que as coisas surgem. Parece que é tudo ali a brotar da terra e percebes, acima de tudo, o quanto nós temos que realmente nos preocuparmos em cuidarmos do nosso planeta, da nossa casa. E que as coisas tenham o seu rumo natural. Ou seja, também tivemos acesso a essa explicação toda. A desfrustação, o que é que tinha provocado, o desvio das águas, o impacto que tem no ciclo das coisas naturalmente. E o quanto isso é prejudicial para tudo o resto. E então, para mim foi muito marcante e muito especial essa viagem à Amazónia. E pronto, depois também tivemos um concerto absolutamente incrível, no meio do rio, com uma iluminação genial, a vermos só a vegetação, a andarmos num barquinho mínimo e a ver os olhinhos a brilhar da bicharada à volta. É um bocadinho assustador, mas ao mesmo tempo parece que está tudo certo. Parece que estamos no centro da terra. É assim, é essa a sensação que dá. E realmente é uma... alertou-me muito para a necessidade de cuidarmos do nosso planeta. Perpécias, assim, nas viagens. Tens algumas ou vão correndo bem? Até porque nós sabemos, eu sei, nós na Abra sabemos que, pronto, marcas as viagens às vezes quando surge a oportunidade para amanhã. Exato, era isso que eu ia dizer. Dois, três dias antes. E pronto. Sim, só isso já é uma perpécia. Marcar uma viagem, tipo, é quinta-feira e se desse para arrancar no sábado era perfeito porque consigo ter aqui uma janela aqui de uns dias e quero aproveitar. Uma sexta para fazer a mala. Fazer a mala e arrancar e entrar no voo e seguir. Eu acho que tem muito a ver com o meu ritmo de vida e a minha dificuldade de planear as coisas a seu tempo. Eu nunca sei exatamente quanto é que vou poder me marcar férias, de quando é que são estes projetos, de que não surge nada realmente importante. Hoje em dia tenho um bocadinho aquele mindset que é, é para marcar, é para marcar e depois se não der, logo tentamos arranjar outra alternativa. Mas viajar faz mesmo, é mesmo, alimenta-me acima de tudo isso, alimenta-me e faz bem. Agora, perpécias. Perpécias tenho várias, desde perder a identificação no aeroporto e não poder embarcar. É um... E não embarcaste mesmo. E não embarquei mesmo. Uma chatice. Agora não pergunto-te qual é que foi o destino porque eu decidi apagar essa informação. Nem me lembro qual é que foi o destino, mas isso já aconteceu. Mais. Ah, uma viagem que me marcou e há pouco questionavas-me sobre isso e eu não te falei, mas que aconteceram várias perpécias. Tailândia. A Tailândia foi espetacular, de tão relaxante que foi e ao mesmo tempo vivermos de tudo um pouco. Uma perpécia que aconteceu, lembro-me perfeitamente, nós irmos a uma praia em que nos levavam lá com... dava para fazer o caminho por terra ou naqueles barquinhos típicos deles, da Tailândia, deixavam-nos nessa praia e depois havia vários horários para sairmos dessa praia e avisaram-nos que não convinha ficarmos até ao final do dia. Mas não nos deram a explicação concreta do porquê... De não ficar. De não ficarmos. Então porquê? Porque... E nós fomos ficando, estava agradável, porque não ficar até o pôr do sol e ficar o resto do dia ali na praia. O que é que aconteceu? Os macaquinhos desceram todos, ou todos não, não acredito que tenham sido todos, mas a verdade é que o Arial ficou repleto de macacos. Nós estávamos dentro de água. Eles mexiam nas nossas coisas, eles roubavam as nossas coisas e nós estávamos dentro de água e conforme... Era o único sítio que estávamos em segurança, era dentro de água. Porque eles não entravam. A luz a começar a desaparecer, cada vez a escurecer mais. Não tínhamos como alertar ninguém, porque estávamos dentro de água, as nossas coisas estavam lá. Já nem sabíamos se os macacos não tinham levado os nossos telefones, inclusive. E conforme nos aproximávamos deles, eles estavam em algumas zonas de... algumas rochas, algumas pedras, algumas coisas e faziam... Ficavam agressivos. E não dá para chegar mais perto e então era um bocado assustador. O que é que aconteceu de bom? O grupo ou as pessoas que iam levando as pessoas perceberam que houve um casal que ficou na praia mais tempo e decidiram ir com uma embarcaçãozinha das tais e felizmente nós entrámos e no dia seguinte foram lá buscar algumas coisas, as nossas coisas... Ficaram, saiu tudo, os macacos ficaram a explorar o que ali está. Eles garantiram que é o mais tempo possível, mas que não valeria a pena estar a ir lá porque realmente os macacos atacavam. Essa foi uma bela de uma aventura. Ainda na Tailândia também lembro-me de... lembro-me perfeitamente de estar com os sonos todos trocados a chegar tipo sete ou oito da tarde e adormecer como se fossem meia-noite, para não dizer dez da noite e de repente acordei três da manhã. Acordei e acordei com vontade de... o que é que há? E estávamos em Phuket, que nem é muito bonito por acaso. Não, não. Não é... dentro da Tailândia não aconselho, mas pronto. Mas na altura estava... toda a gente falava e eu queria conhecer. Já foi há uns bons anos também. E então fomos para uma festa incrível na praia às três da manhã e pronto. E os dias tornavam-se quase 24 sobre 24 horas porque tudo acontecia desde pessoas a tatuarem-se e percebia-se que não estavam no seu estado normal e de repente eu só pensava como é que esta gente vai acordar no dia seguinte com o corpo todo tatuado e pronto. E estavam na Tailândia a viver isso mesmo. E pessoas de todo o mundo, cruzas-te sempre com portugueses, não é? Em Nova Iorque tive uma vela de uma aventura, estou-me a lembrar agora também, passagem de ano, Times Square. E chegava a uma determinada altura e eles vão fechando a polícia, vai fechando os diversos quarteirões à medida que vai enchendo, o que se torna um bocadinho dramático porque exige que quem quer estar ali onde tudo acontece, no centro de Times Square, tens que ir para lá muito cedo. E não queríamos, queríamos ir jantar a um sítio agradável e depois mais tarde vamos até lá. Exatamente, estava muito frio, todos encasacados, gorro, cascol, casacos e tudo mais. E de repente havia, nós éramos um grupo de seis e uns tinham ficado num hotel, outros tinham ficado no outro. Então assumimos para a polícia que nós temos que passar, porque o nosso hotel é ali, a passagem de ano está quase a acontecer e nós queremos ir para ali para o nosso hotel. E a polícia lá entrou em contacto uns com os outros para nós passarmos, não foi nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Lá foi lá para aí no décimo quarteirão, mas conseguimos passar a estrada para o outro lado. E claro que nem tivemos, fomos completamente inconscientes daquilo que fizemos, mas conforme estamos a passar, chegamos ao centro e em vez de atravessar para o outro lado, decidimos ir e furar entre as pessoas para o meio da Times Square para viver a passagem de ano ali. Outra coisa que não era permitida era a álcool. Mas nós achámos que tínhamos que brindar e tínhamos que brindar com álcool, que era a passagem de ano. E então, tínhamos de levar nas nossas mochilas álcool e enfiámos-nos no meio da Times Square, fugimos, entre aspas, à polícia, não é? E vivemos a passagem de ano no centro de tudo e ainda conseguimos pôr as pessoas à nossa volta, a dizer cheira bem, cheira a Lisboa, a cantar todos, cheira bem, e a brindar connosco, portavam todos contentes, de repente nós conseguíamos ter álcool para várias pessoas ali à volta e copinhos e tudo mais e tudo aconteceu e foi espetacular. São daquelas passagens de ano que tudo pode correr mal, tudo pode fugir do controle, mas também tudo pode ser absolutamente... E depois ficam as histórias para contar. Exatamente. Tens uma próxima viagem marcada já? Ou pensada, pelo menos? Tenho sempre muitas pensadas, tenho sempre muitas desejadas, não está propriamente planeada. Mas nós queremos voltar a Dubai, como te falei há pouco. Gostarias de regressar? Além do Dubai, gostava muito. Um destino que já fui e gostava de repetir, que é São Tomé e Príncipe. Amei fazer essa viagem. Fizemos com as miúdas, casais amigos, e é realmente uma realidade completamente diferente e foi muito encantadora. Tiveste nenhum exercício em São Tomé e em Príncipe? Não, só em São Tomé, mas gostava muito de ir a Príncipe. Portanto, a próxima vez quero ir a Príncipe. Por isso é uma das viagens que tenho muita vontade de fazer. E outra viagem que quero muito fazer é as praias de Moçambique, aquela parte das ilhas, Bazarut, também toda essa zona, gostava muito de conhecer, porque já vi imagens absolutamente incríveis e lá está, praia, praia, praia. É um dos destinos que também desejava muito fazer. Então, se quiseres fazer alguma dessas viagens no próximo fim de semana, por exemplo, é só ligar-nos. E se calhar no próximo fim de semana vamos a Marrocos, não? Pronto, isso pode ser. Vamos. Então, Cláudia, obrigado. Porque para já, se calhar, é difícil, não é? Isso, essas são um pouco mais longe. São um bocadinho mais longe. Não é que vocês não resolvam. Não, não é. Vocês são realmente brilhantes a organizar viagens em dois dias. Tratam disso. Eu falo por experiência própria. Então vamos já tratar dessa próxima. Então tratem-se, às vezes. Obrigado por esta partida. Obrigado por estarem aqui connosco. E pronto, na próxima edição voltamos-te a chamar para contar mais viagens. Vamos a isso. Combinado? É sempre um bom tema. Obrigado. Obrigado.